Infelizmente, pessoal, um robô se revoltou em uma das fábricas e atacou um funcionário que acabou seriamente ferido. A máquina era projetada para agarrar e mover peças de alumínio recém-fundidas de automóveis, mas por algum motivo ainda não identificado. Ela não apenas não obedeceu ao comando, como simplesmente o pessoal prendeu o funcionário e cravo as garras de metal nas costas e no braço. É interessante ressaltar que a imagem foi chocante, deixou um rastro de sangue ao longo da superfície do chão da fábrica e tudo foi registrado aos olhos de testemunhas. Na ocasião, o engenheiro estava tentando reprogramar outros dois robôs quando foi atacado. O incidente deixou o engenheiro com uma ferida muito grande aberta na mão esquerda e reacendeu as preocupações antes já estabelecidas sobre os riscos de robôs automatizados. Não se sabe se o robô era totalmente controlado por seres humanos ou se ele teve algum tipo de bug por ter uma inteligência artificial. O fato é que esse fenômeno ocorreu na fábrica da Tesla nos Estados Unidos, que por lei a Tesla precisa informar as autoridades sobre incidentes em havendo funcionários. É interessante ressaltar, pessoal, que a palavra que eu usei revoltar é algo figurado por uma situação tão futurística como essa. E aí, qual a sua opinião sobre isso?